Galera, se vocês estão gostando dessa nova série aqui, por favor, deixa o gostei nesse vídeo aqui, esse vídeo batendo 15 mil gosteis, amanhã tem mais, fechado? Fala aí, todos os mocozinhos aqui, quem tá falando é o Inê, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de... a série! E é o seguinte, mano, no episódio de hoje, é, no episódio antigo, pra vocês falarem a verdade, né, eu tinha parado junto com o Arthur e a gente tinha aproveitado pra fazer algumas coisas, mas galera, hoje o Arthur saiu e eu tô sozinho no servidor, e, mano, eu vou aproveitar todo esse tempo sozinho, aproveitei pra pegar bastante coisa, peguei bastante minério, peguei esses carvões, é, todo mundo da série, galera, pegou mais espaço nada dessa aqui, porque... A saga do jogo tá bugada, então, a gente precisa dessa espaçonave, porque vai chegar o momento que ela vai bugar e a gente não vai conseguir terminar a saga, tá ligado? Então, todo mundo pegou uma espaçonave, quem não pegou ainda, acho que ainda vai pegar, não sei, mais ou menos assim, e vamos lá continuar a nossa saga. Ah, e falar pra vocês, eu autorizei algumas coisas, galera, primeiro, antes de mais nada, eu consegui bastante STR e bastante coisa, as transformações são bem baratas, então eu tô pra... eu tô pra deixar comprar depois, tá ligado? Eu já tenho minha super forma no level 2, então, resumão, eu já tenho o super Sayajin, cadê? Pei, e também já tenho o outro super Sayajin aqui, se liga, ó, no grade 2. Então, resumão, já tô bem fortão, mano, e como, tipo, a saga tá dando bastante TP, tá ajudando bastante, tá, tipo, ajudando muito mesmo. A única coisa que falta agora é a gente ir pro Bama Dirtstone, porque desde o último episódio, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiquei, tipo, Bama Dirtstone, eu não, tipo, eu não achei ele, tipo, ele tá muito difícil de achar, galera, Eu não achei ele de jeito nenhum. A gente tá aqui na coordenada, tá numa coordenada até longe, mano. É bom que a gente vai lá pro lado do spawn, não, mas sim do Kami, porque sempre tá o... ele sempre tá no Kami, tá ligado, o Dirtstone, galera? E o Kami deve tá ali pela frente, mano. Na verdade, eu não tenho toda certeza se ele vai tá no Kami, no Dirtstone, não. Porque a gente começou no Kami, não começou? É, a gente começou no Kami e não tava lá, não. Ah, mano, isso vai ser muito treta, galera. Vai ser muito treta mesmo de achar o Bama Dirtstone. Sabe o que eu vou fazer? É, eu vou dar um cortezinho e vou procurando o Bama Dirtstone, porque eu sei que vai ser chato e eu sei que vai ser bem difícil, mano. Então eu vou dar um cortezinho e vou procurando o Bama Dirtstone. Se eu achar, galera, eu volto. Ou se achar algum bug, qualquer coisa, alguma coisa da hora, eu volto pra vocês, fechado? Porque, mano, vai ser muito difícil de achar esse bioma, sério mesmo. Vai ser, tipo, muito difícil mesmo, porque é um bioma muito chato de você achar o Bama Dirtstone. Pra quem não sabe, galera, o Bama Dirtstone é aquele Bama Dirtstone é aquele Bama do dinossauro. E ele é praticamente... Você tem que... Olha ali, moleque, bloco. E, tipo, praticamente você precisa dele pra fazer toda a saga, velho. Ele é o Bama mais chato do mundo de achar e o mais útil. Hã? Hã? Uma calça do King Kai, sério mesmo? Que zoado. Hum, cadê? Não, não tem nada de Bama por aqui não mesmo. Eu sei que ia ter aqui por perto, mas não vai ter, não. Galera, eu vou dar um cortezinho. Se eu achar alguma coisa, eu volto, fechado? Se liga, eu comecei a andar, mano. Eu tava andando tanto por aqui e apertando o V. E eu tomei uma conclusão. Olha só isso aqui, mano. A gente tá no Bama Dirtstone. Eu acho que o mod do... do Hora Spawn acabou bugando o Dragon Block C, mano. Quase certeza. Então eu queria pedir uma ajuda pra vocês, mano. Galera, vocês que... Ó, uma nave do Babidi. Aliás, esqueci de falar que eu achei a nave do Babidi. Então, galera, eu queria perguntar um negócio pra vocês, mano. Vocês tudo que assistem e tals, é... vídeo de mod e tals, ou que joga mod no Dragon Block, não. Mas sim no... no Minecraft. Vocês têm algum mod legal pra passar pra gente? Tipo, igual o Hora Spawn, assim? Comenta aí, velho, que eu vou usar o mod que vocês mandarem, demorou? Se tiverem qualquer mod legal que vocês acham que pode ser legal da gente gravar aqui na série, você vai lá e comenta aí que eu vou pedir pro pessoal pôr esse mod no servidor, tudo bem? Porque, mano, se deixar o Hora Spawn, vai ficar travando... vai ficar travando, não. Na verdade, vai ficar dando problema. Ó lá, ó. Se liga. Ó como é que tá o Babidi, galera. Vocês viram só? Ele tá tipo uma trap, ó. Que bizarro, mano. Olha lá, ele tá na lava. Isso tudo por causa do bug, mano. Eu vou ter que dar um jeito de subir, peraí. Calma. Ó lá. Mano, vai ser mal treta agora de subir, velho. Calma aí. Pronto, aqui eu já consigo subir. Ó lá. E não tem como colocar bloco. Você... Você literalmente cai num lugar travado. Não tem como você colocar bloco, não tem como você fazer nada. Eu vou ter que entrar no servidor, velho. Galera, voltei. Mano, isso tudo porque tá bugado. Olha lá, agora tampou. Vai, vamos lá. Subback to yourself. Boa, já consegui fazer o que eu queria fazer. Meu poder agora tá em 97, o STR, mano. Que ótimo. Como todo mundo pegou uma nave, eu já tenho... Eu vou aproveitar aqui. Mano, pior que eu não vou... Deixa eu ver. Nossa, meu pulo é muito baixo. Esquece. Eu ia falar... Acho que eu vou subir com terra mesmo, mas eu vou subir com a nave, velho. Legal. Não pode pôr a nave na zona segura. E também não pode pôr terra. Meu Deus. Ah, você deixou a zona segura. Boa. Onde é que eu posso pôr a nave aqui, mano? Já deixei a zona segura. Onde é que eu posso pôr minha nave? Tá bom. Eu bloco. Também não posso pôr nada aqui. Bloco. Nem aqui. Nem aqui. Nem aqui. Nem aqui. Nem aqui. Nem aqui. Eu tô na zona segura, mas aqui eu já deixei. Já. Olha lá. Você deixou a zona segura. Hoje por que eu não consigo pôr bloco? Ah, mano, eu tô todo bugado, velho. Na moral, galera. Pronto, galera. Finalmente, mano. Eu pedi pra me darem TP aqui. Porque, velho, senão eu não ia conseguir sair de lá de baixo nunca. Porque eu não tenho como pôr bloco e eu não sei o Fly. Eu não vou aprender o Fly. Porque, né, eu não vou aprender porque eu não vou gastar meu Mind nem nada. Porque eu quero maximizar meu Super Saiyajin. Eu quero deixar meu Super Saiyajin mais forte. Aliás, eu vou aproveitar pra fazer isso agora praticamente, né, mano? Pronto. Falta só... Falta pouca coisa, ó. Agora eu pego aqui e coloco 5 em Mind. Boa. Cadê? Pronto. Maximizei meu Super Saiyajin já, mano. Ah, não, não maximizei, não. Vou precisar de fazer mais uma missão. Pera aí, então. Já que agora eu já tenho o Super Saiyajin, acho que eu tenho até o Super Saiyajin 3, vai ser a coisa mais faz mundo de fazer a missão. Vai lá. 1, 2... Perfeito. 3. Tá, vamos lá. O Bermador de Stone é aonde que tava bugado, mano? É aqui, né? Tava bugado aqui, se eu não me engano. Acho que era aqui que tava bugado. Era aqui mesmo, galera, onde é que tava bugado o Bermador de Stone. É só a gente subir no lugar e ver se vai ter um dinossauro do nada. Se a gente tiver um dinossauro, é aqui. Ah, é aqui mesmo, ó lá. E aí, beleza, Gohan? Tchau. Cadê você? Oxe, morreu já o outro bobo? Nem vi morrendo, mano. For the sake of the evil. Agora eu tenho que matar o Hadidz. Tchau, Hadidz. Nossa, eu tô mal fortão, mano. Caraca. For the sake of the evil. Agora eu tenho que matar o Nappa. Vai, Nappa. Cola aí. É, o Nappa já começou a me dar um daninho já, mas é bem pouco. É quase nada, tá ligado? Isso porque eu nem tô no Super Saiyan 3, eu tô no Super Saiyan... Ah, não, tô sim. Ih, meu Deus. Pra ficar quieto, né? Jesus Cristo. Tá, Vegeta. Cola aí, Vegeta. Vai, vamos, sua vez agora. Spawnou ali em cima, sério, mano. Nossa, meio que desce muito rápido, velho. Porque eu não tenho força pra aguentar o Super Saiyan 3. Vai, toma, toma. Boa, matamos já o Vegeta também. Facião, velho. For the sake of the evil. Vegeta e o Zaru. Como esse aqui é NPC, galera, eu já sei até como matar ele fácil. Se liga, ó. A gente inicia a missão aqui. Ó, deixa ele em algum lugar de quando ele vai bugar. Tipo, aqui, ó. Tá vendo? E começa a bater nele, ó. Antes dele chegar na gente, ó. Matamos já praticamente. Pronto. Acabou. Facião, velho. For the sake of the evil. Agora eu tenho que ir pra Namek. Ainda bem que a nave tá útil aqui, mano. Se não fosse a nave, a gente não ia conseguir ir pra Namek. Tá. E o que eu posso fazer? Eu tô com 13 mil de TP, velho. Eu vou aumentar minha super forma. E vou jogar o resto que eu tenho em Mind. Pronto. Joguei bastante... Não, vou jogar mais ainda. Calma aí. Pronto. Joguei mais... Jogar mais ainda. Calma aí. Pronto. 50 de Mind. Tá ótimo já. Agora eu já tenho o quê? Eu já tenho... Quanto? 15 de Mind, mano. Já tá bom pra caramba, velho. É muito bom ter 15 de Mind. A gente pode aprender quase todas as coisas que a gente precisar, velho. Não quase todas, tipo, né? Quase todas, todas. Mas bastante coisa a gente pode aprender. Vai. Vamos lá, nave. Mano, isso é muito esquisito, velho. Eu não consegui colocar a nave onde eu quiser. Vai, nave. Vai, por favor. Tá, aqui ainda não pode. Beleza. Tá, vamos lá. Vou ter que andar 10 metros depois do Babidi. Só por causa disso. Vai, nave. Boa, valeu. Agora a gente tem que ir pra Namek, que agora é a nossa próxima missão, galera. Vai começar... Vai... É a saga do Dragon Ball Z, mas a saga de Namek, tá ligado? Porque esse mod aqui, ele vai até o Dragon Ball GT AF também. Que é o novo Dragon Ball. Eita aí, é todo... Todo bugado, coitado, bichinho. Tá, deixa eu me transformar aqui, que eu tô gastando aqui à toa, né? Meu Deus, é todo bugadão, mano. Ainda bem que eu vim comer as coisas pra cá. E aí, beleza? Tchau, 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 tchau. Deixa eu ver a Super Saiyan pra ficar mais fácil. Olha a nave do Freeza! Caraca, mano, que ótimo! A gente parou de lado com a nave do Freeza. Calma aí, vamos entrar lá. Eu sou do mal, mano. Eu posso aprender coisa com ele, pode crer. É mesmo, ele ensina o ataque de Kishimoto Super Nova, galera. Que é aquela... Aquela de consulção de Inkidama dele. Não vem não, vai. Pronto, vamos ver. Aprender técnicas. Super Nova é 1629. Skills. Ahn... Desbloqueio de potencial. Voar. Que barulho é esse, velho? Mano, vocês estão ouvindo? Mano, parece barulho de... De Villager, velho. Mas tudo bugado. Nossa, sério? Caraca, que bizarro, mano. Ele estacionou a nave dele em cima da cabeça dos caras. Calma aí, vamos aproveitar aqui que a gente tem a nave dele, né? Vamos upar nosso... Nosso Ki ali, vai. Olha isso, mano. Que maravilha, ó. Ó o Ki aumentando, galera. Ó, se liga, ó. Vai, sobe logo, vai, irmão. Deixa eu desativar tudo pra subir rapidão, ó, galera. Fica vendo? Olha o Ki aumentando. Nossa, que bizarro, mano. Tem um monte de personagem aqui embaixo. Vai, sobe mais aqui. Nossa, mano. Agora com a nave dele aqui vai ficar muito mais fácil a gente fazer missão. A gente parou do lado da nave dele. Foi muito bom, velho. E a gente pode aprender o ataque dele também, galera. Super Nova. Isso falta só um pouquinho de TP. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá fora. Opa, pra aprender o ataque dele é quanto mesmo? Deixa eu ver. Aprender técnicas. Mano, eu vou fazer concentration, velho. Cadê? Training, concentration. Mano, eu preciso de muito pouquinho pra conseguir a técnica dele. Ué, eu não consigo ganhar nada de TP. Nossa, ganhei um só agora. Esquece, vai, eu vou fazer missão. Muito demorado. Calma aí. Calma. Se eu precisar de um, dois... Vamos ao três agora. Boa, três, moleque. Agora a gente tem que só... Ah, peraí. Eu tenho... Ah, eu tenho um ponto pra pegar ainda. Nossa, eu tenho um ponto pra pegar. Então sim, galera. Aprender técnicas. Super Nova. Caramba. Olha, mano, a gente tem a Super Nova do Freeza. Que louco. Agora eu vou aproveitar pra vender Fly mesmo. Porque eu vou prezar. Agora que eu consegui essa técnica, eu vou precisar de Fly. Vai, me dá voar. Desbloqueio de potencial. E resistência. São coisas das coisas mais úteis que eu posso pegar. Beleza. Agora eu vou usar os 55% do meu Ki, porque eu já tenho os 55%. Boa. E eu vou atrás de fazer a missão, mano. Nossa, eu tenho a Super Nova do Freeza, velho. Que da hora. Eu consegui o ataque do Freeza. Tá, vamos lá. Spawn ainda aqui. Ainda meio que o Zedin. Onde é que ele spawnou? Aqui em cima, né? Sabia. Mano, vamos ver se isso é forte. Se liga, galera. Nossa, mano. Vai dar uma explosão do caramba aqui. Fica vendo, ó. Calma. Pei. Oxi. Não saiu nada, por quê? Deixa eu tentar esse meu ataque aqui. Oxi, meu ataque é mais forte que é Super Nova, velho. Que bizarro. Calma aí, vamos ver. Oxi. Eu não estou conseguindo lançar o ataque de Ki. Que bizarro. Ah, vamos bater nele, então, vai. Tchau. Falou na meca. Isso aí não é forte pra mim, não, amigo. Sério mesmo que tem dinossauro atrás de mim, não? Nossa. Tem pouco dinossauro atrás de mim, né? Bem pouquinho mesmo. Olha isso. Tá montando dinossauro atrás de mim, mano? Eu sei que eu mato vocês, mas não é por mal, sabe? É pra comida. Não precisa ficar vindo atrás de mim, ó. Vai morrer tudo também. Só porque também já não sabe. Eu vou pegar a carne de todo mundo ainda. Olha que ótimo. Pronto. Morreu tudo já. Já era, acabou. Vamos ver o que mais a gente pode pegar, galera. A próxima missão é matar o Kui. Então já tem... Beleza, eu ia falar, já tem uma estratégia já. Mas acho que não funciona muito bem, né? Falar essa palavra, né? Vai, vem pro chão, então. Cadê você? Oxi. Sumiu. Ah, entrou na zona segura do Freezer. Tchau. Tchau. Cadê? Peguei as carnes. Já peguei. Tchau também. Vai dormir. Pronto. Peguei a carne aqui. Já era. Agora vamos lá. Vai, Kui. Fala aí na base. Ah, ele é fraco. Ele é fraco entre aspas, né? Ele é forte. Só que eu aguento matar ele mais rápido que ele consegue me matar, velho. Agora eu acho que vai começar a ficar difícil, galera. A próxima já é o Zarbom, mano. Vamos tentar, né, velho? Dane-se. Vai, vamos lá, Zarbom. Fala pra porrada, velho. Nossa, ele é fortão. Caramba, ele é muito forte. Nossa, ele é muito forte, velho. Caramba, ele é muito mais forte. Vai, vai, vai. Vem cá, vem. Desce aqui pra baixo. Calma. Nossa senhora. Meu Deus. Meu, matamos. Caramba, calma aí. Tá zoando. Tá de brincadeira. Que eu morri depois que eu matei ele. Beleza. Eu tô com 10 mil de TP. E morto. Tá bom. Tranquilo. Eu tô mega tranquilo, sabia, galera? Eu tô mega tranquilão. Nossa, eu tô mega tranquilo. Mais tranquilo que eu, só dois de mim, mano. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou terminando por aqui. Eu vou ficar esperando aqui no Sr. Iema. E depois eu vou tentar voltar lá pra Namek. Não sei, vou chamar alguns participantes pra me dar uma carona pra lá. Eu vou indo embora. Abraço e falou. Tchau. Fui.